Boa tarde a todos, dando continuidade ao ciclo de palestras em saúde digital, dono de 2023, do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. O programa é esse em parceria com Telesaúde Brasil Redes da Unasus do Ministério da Saúde. Hoje nós vamos presenciar aqui a apresentação cujo tema é Repositório de Recursos Educacionais da Unasus Ares, cujos palestrantes são a Tainá Batista de Assis e Felipe de Freitas Campos. Eu vou tecer aqui um breve comentário a respeito do currículo dos palestrantes. A Tainá Batista de Assis é doutorana em Ciência da Informação e da Comunicação pela Universidade de Thaulon, na França. Tem mestrado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e graduação também em Biblioteconomia pela UNB. É gestora do Ares, da Secretaria Executiva da Unasus. Também é tecnóloga em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário IESB e também é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBI-CT. O Felipe é mestrando em Ciência da Informação pela UNB e também graduado em Biblioteconomia pela UNB. Atualmente, juntamente com a Juliana, que não está conosco dessa manhã, eles são gestores do Ares e pesquisadores também do IBI-CT. É um prazer recebê-los, sejam bem-vindos. É uma honra para nós poder contar com vocês nessa apresentação. Eu passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Bom, boa tarde já, né? Muito obrigada pela apresentação, Flávio. Como dito, então, a nossa apresentação vai ser hoje... A gente vai conversar um pouquinho sobre o acervo de recursos educacionais em saúde, o Ares, que é um produto aqui, um serviço da Secretaria Executiva da Unasus. A apresentação vai ser feita por mim e pelo colega Felipe Campos, também apresentado, e na nossa equipe aqui no Ares, aqui em Brasília, também integra a Juliana Souza. Então, vocês fiquem à vontade, a gente vai fazer uma apresentação um pouco tranquila, tentar apresentar não somente com termos muito técnicos e tudo mais, mas se surgirem dúvidas, perguntas, qualquer comentário, por favor, fique à vontade de fazer aqui, compartilhar com a gente, para a gente tornar isso aqui uma conversa mais... Uma conversa na hora do almoço, né? É isso. Por favor. Bom, aqui é só uma agenda, só que a gente estruturou a apresentação em quatro pontos principais, né? Começando aqui com uma apresentação geral, depois um pouquinho uma apresentação direta do que é o Ares, do que é esse repositório, e aí a gente entra um pouquinho mais em umas questões técnicas relacionadas como é que fazer parte do Ares, como é que esses recursos aparecem ali, são depositados, né? São acessíveis. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do fluxo de processos e uma questão que, inerentemente, a gente tem que discutir e falar um pouquinho, sei lá, sobre o tópico de direitos autorais. Bom, então só uma contextualização rápida daqui, quando a gente entrar diretamente aqui no que é o Ares, vale a gente contextualizar um pouquinho o porquê que surgiu e qual a importância do Ares como um movimento, né? Como um instrumento de democratização do acesso e a abertura do acesso público a esses recursos, né? Então, a gente vai responder essas quatro perguntas aqui. o que é a ciência aberta, o que são os recursos educacionais abertos, o que são os repositórios digitais e o que é o software, né? O que é o The Space, que é um software já fazendo um spoiler aqui. Mas, vamos... Bom, então a gente está tratando aqui do Ares, o Ares, ele segue dentro de um movimento, uma área na comunicação científica do mundo todo que fala sobre a ciência aberta. E a ciência aberta, nada mais do que a disponibilização e a ciência aberta dos dados e das publicações. E da abertura de todo o processo científico. Então, a gente está falando aqui da gente disponibilizar, e a gente vai entrar num aspecto, né, de como que deve ser disponibilizado, né? E respeitando toda a... os demais questões de direitos. Mas, a gente está falando aqui de toda a abertura desse processo científico, ou da avaliação, desde a disponibilização do documento para você fazer o download, para você reutilizar, tanto de publicações, quanto dos dados também, agora, dos dados de pesquisa, né? Que são sendo produzidos. Então, a gente tem um primeiro movimento que surgiu chamado Movimento de Acesso Aberto à Informação Científica, ali no ano de 2001, né? Bem no início ali de 2000, que a gente já vem trazendo... Isso é uma discussão no mundo científico, né? Isso é uma discussão mundial. Então, vem falando do acesso aberto, dos direitos à abertura desses documentos, abertura para download, para consulta, enfim. Sem nenhum custo, totalmente de forma livre, né? Então, a proposta aqui é que todo pesquisador, toda comunidade, toda sociedade possa ter acesso a esse recurso, seja um dado, seja uma publicação, e no nosso caso aqui, um recurso educacional, tenha acesso, mas sem nenhum custo. Não precisa pagar. Nem antes de abrir, e nem antes, nem depois, que você já tenha isso depositado. Isso é importante da gente mencionar. Bom, e aí, os pilares da ciência aberta, que ela traz hoje, mas há ainda, já há outras discussões aqui, a gente sinalizou alguns mais chaves, a gente tem aqui o pilar da ciência aberta, do acesso aberto, como eu disse, iniciando lá em 2001, 2002, com as estratégias de criação de revistas científicas de acesso aberto, e a criação de repositórios digitais e repositórios institucionais. A gente tem agora a questão, um outro pilar, que é a abertura dos dados, os dados abertos. A gente tem, se tiver inovação aberta, as questões de ciência cidadã, a gente tem as questões das redes abertas de ciência, tem as questões de software também, do compartilhamento do acesso aberto, e a gente tem aqui os recursos educacionais abertos, que é o nosso objeto, o nosso alvo aqui, junto com o Ares, e para essa apresentação com vocês. Então, os recursos educacionais abertos. Só complementar um pouco a fala da Tainá, nós estamos aqui um ao lado do outro, então, eventualmente, vocês vão escutar algum tipo de ruído na nossa fala, mas a gente vai aqui se resolvendo. A Tainá falou um pouquinho aqui sobre os pilares da ciência aberta, e ela comentou que a ciência aberta, ela se compõe de vários outros pilares, que não são só esses cinco que estão aí, mas a gente trouxe para vocês, principalmente, o acesso aberto, e os recursos educacionais abertos, que de fato são aquilo que representam o Ares. Então, o Ares, ele nasce a partir do movimento de acesso aberto, e pretende, pretende, não, ele disponibiliza recursos educacionais abertos, que são produzidos pelas instituições que acompanham a rede na SUS. A gente vai falar um pouquinho mais, um pouquinho mais sobre isso na frente, mas eu só queria frisar mesmo que existem vários outros pilares, mas a gente trouxe esses dois aqui, cada um em cada ponta, justamente para entender que o Ares, ele funciona a partir dessas duas premissas básicas, o acesso aberto, a informação científica, e a disponibilização de recursos educacionais. Obrigado, Tainá. Bom, e aí seguindo, então, entrando bem no nosso objeto, então, o que são esses recursos educacionais abertos? A gente fala que são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa, investigação, em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio público, ou que tenham sido divulgados sob licença aberta, que permite acesso, uso, adaptação, redistribuição gratuita, por terceiros, não aquele somente produtor, mas mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. Então, esse é um ponto bem chave para a gente entender toda a dinâmica, a importância aqui do Ares. E aí, o Ares, ele surge, então, como um grande repositório, a gente chama assim, que armazena, que organiza, armazena e dissemina esses recursos educacionais abertos, que são os materiais, são oriundos da produção aqui dos cursos no âmbito da UMA SUS. Então, por repositório, a gente tem uma definição que é como se fosse um grande banco, vamos dizer assim, tem as interfaces e tudo mais, mas é um espaço que a gente vai fazer ali toda a entrada, a inclusão e também promover todas as saídas, análises, enfim, e as pesquisas pelos usuários. Então, esse repositório, ele é gerido, ele tem as políticas de ele, de depósito, de acesso, de assinação e também uma organização breve de como é que essa informação pode ser a melhor organizada, que a arquitetura, que os documentos, que os materiais, que o nosso caso aqui, nossos recursos educacionais podem ser organizados, que favorecem, que favoreçam a recuperação, a melhor visualização, a navegabilidade, enfim, a interação com o usuário que está ali buscando qualquer recurso para se utilizar esse material, seu estudo, enfim, em outro curso, em outra produção, e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais ainda à frente, só uma pincelada inicial mesmo. Sim. E é bom a gente pensar também que os repositórios digitais, eles nascem ali com o intuito de prover à comunidade científica o acesso à produção científica institucional. Então, assim, em geral, quando os repositórios surgem, eles surgem para você poder disponibilizar dissertações, teses, monografias, livros, capítulos de livros produzidos no contexto de instituição. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará possui um repositório institucional, mas não existem só repositórios institucionais, existem também repositórios temáticos, que é o caso do Ares, por exemplo. Então, o Ares, ele provê conteúdos aqui da área de saúde, produzidos no âmbito da região da SUS, mas ele se caracteriza mais como repositório temático do que como repositório de fato institucional, ainda que ele represente uma instituição. Então, a gente costuma dizer que na Secretaria Executiva que o Ares, ele fica ali no meio entre um repositório institucional, por ele representar uma instituição, e um repositório temático, por ele ter conteúdos exclusivamente voltados à área da saúde. Então, a gente fica um pouco nesse, não bem um limbo, mas a gente consegue criar uma dupla definição para o Ares. É isso. E aí, como o Felipe estava mencionando, então, os repositórios aqui, no nosso caso, os repositórios digitais educacionais, que são o nosso objeto, então, são os recursos educacionais abertos, ele tem um conteúdo e funcionários focados na educação. A promoção são oriundos de produções educacionais, educativas, e também possibilitam a geração de novos cursos ou de novos documentos que têm esse viés para a educação, vamos dizer assim. Disponibiliza documentos que podem ser incorporados e utilizados diretamente no ensino e aprendizagem, o conteúdo é suscetível a barreiras ou níveis diferenciais de acesso, que seja esse. Como a gente colocou no início, toda essa questão, toda a gestão do que é o repositório, de como é que ele vai ser organizado, ele parte das premissas que têm políticas, têm formas, têm fluxos específicos de organizações de interação de permissões para os usuários. Então, qualquer usuário, a gente tem todo o acesso a esses documentos, a recuperação dessas informações, a busca. Só que na parte do depósito, da alimentação, de como é que esses documentos vão ver, a gente trabalha um pouquinho mais nessa distribuição também de perfis. E acho que é bom frisar também, que é sempre bom a gente lembrar que o repositório é criado para de fato ser usado. Então, os documentos que estão ali depositados, é claro que existem uma série de questões de direitos autorais que a gente vai falar um pouco melhor lá na frente, como que a gente pode utilizar esses recursos, mas um dos intuitos com a criação do Ares é que de fato os recursos possam ser reutilizados por outras instituições, por outras universidades, por outros pesquisadores e criar novos conteúdos a partir disso. Então, os documentos que são ali disponíveis, você não pode só visualizar, você pode utilizar aquele documento e criar um novo recurso educacional, criar um vídeo, criar uma imagem, enfim, você pode utilizar aquele recurso desde que você cite a fonte e que você respeite os direitos autorais que cada documento dita ali com a sua própria regra. Então, acho que é bom a gente utilizar isso também. E é esse acesso que vai poder permitir vocês combinarem ou fazer uma conjunção, levantamento de recursos que possam produzir algum outro material e daí isso é alimentado. Então, o mundo só tende a crescer esse número de recursos que são ali produzidos e são depositados no Ares, porque tem esse movimento integrado. e aí passando uma breve contextualização desses pontos que a gente mostrou, a gente entra aqui agora já especificamente na questão do Ares na organização e do que é esse acervo, o que é esse repositório. Então, o Ares aqui é o acervo de recursos educacionais em saúde, se você quiser passar aqui. Ele é, então, o que a gente chama aqui de repositório de recursos educacionais, enfim, com uma abrangência delimitada pelo escopo da educação dos profissionais de saúde. Então, a gente está aqui no contexto da ONASUS e daqueles cursos e documentos que são oriundos dessas formações. O Ares, ele tem como principal objetivo e como já sinalizado também pelo Felipe, reforçado, ele tem como objetivo reunir e disponibilizar o acesso público, ou seja, na sua totalidade, são mínimas as barreiras de acesso que a gente prevê, mas é disponibilizar o acesso público à produção de conhecimento proveniente desses cursos, então, e que apoie a formação, a especialização, a formação, a capacitação de profissionais da saúde de todo o Brasil. Então, a gente tem a grande rede ONASUS, que são os grandes alimentadores do nosso portão, e a gente sabe que o impacto do Ares vai também contribuir para a formação, a capacitação de profissionais da saúde, além daquelas instituições que participam hoje na rede ONASUS. Então, esse é o grande portal que a gente tem para divulgação daquilo que é produzido e também para formação, capacitação. É engraçado que a gente tenta criar uma apresentação linear, mas ela nunca é linear, porque a gente tenta falar, dar um pouco do histórico antes de falar do Ares, mas a gente não consegue dar o histórico sem falar do Ares, então, às vezes, parece que a gente está falando a mesma coisa duas vezes, mas é porque essa linearidade não consegue ser muito bem seguida quando a gente vai falar sobre acesso aberto, sobre repositórios digitais, então, o assunto vai entrando no outro. Mas, que o Matena já mencionou, a gente entra um pouco mais especificamente no funcionamento do Ares, como o Ares faz para ser constituído, para ele prover esse tanto de recursos que ele prover. E, antes de falar sobre isso, também já queria deixar, fazer um comunicado que, eventualmente, se alguns de vocês sentarem a acessar o Ares agora, talvez vocês não consigam, porque a gente está passando por um processo interno de manutenção, então, aqui, internamente, na rede Nasus, a gente consegue acessar o Ares, mas, eventualmente, algumas pessoas externas não conseguem acessar, mas é por conta de uma manutenção que nós estamos fazendo e, muito em breve, ele deve voltar a funcionar sem nenhum tipo de problema. então, como que o Ares faz para prover documentos? Esses documentos, eles não vêm do nada. Então, a gente, existe dentro do Ares, dentro do sistema, que é o hospedal do Ares, que é o The Space, que é um software de acesso aberto, existe uma série de papéis e funções que cada ponto focal desempenha para que a gente consiga, de fato, disponibilizar esses recursos educacionais. Então, a gente tem aqui um primeiro papel, que é o responsável pela submissão, que, em geral, são os coordenadores das instituições que acompanham a Rede do Ares, ou pessoas delegadas por eles, que vão lá e fazem toda a descrição do recurso educacional. Então, eu tenho, eu produzi um vídeo aqui na minha instituição, então, eu vou depois dar esse vídeo no Ares, eu vou informar o título, eu vou informar o tempo de duração, eu vou informar a área temática, a palavra-chave. Então, esse responsável pela submissão é a primeira pessoa, é o primeiro passo que a gente tem para prover o recurso educacional no Ares. Feito esse processo de submissão, a gente tem um segundo processo, que é um processo que a gente chama aqui de validação, que uma segunda pessoa, que não necessariamente é a primeira que fez ali aquele depósito, vai entrar dentro do Ares e vai fazer a verificação daquele registro. Vai ver se o título foi bem redigido, vai dizer se aquela área temática está correta, vai dizer se as palavras-chave foram atribuídas corretamente, então, é somente o mesmo processo de validação. E a gente sempre fez aqui tanto o processo de submissão, quanto o processo de validação desses recursos educacionais, quem faz são as instituições que compõem a Rede do Ares. Então, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, todas as instituições que compõem a Rede do Ares possuem dentro do Ares esses papéis muito bem definidos, papel de submissão e papel de validação. um terceiro papel, que é o papel de administrador, que é o papel que a Tainá, Juliana e eu desempenhamos no Ares, então, a gente tem acesso a todo o fluxo dentro do Ares, então, toda a parte de curadoria, de metadadas, de correção, depois que o metadado, depois que o recurso já está depositado dentro do Ares, atribuição de papel, contato com as instituições, então, todo esse processo de curadoria, essa gestão maior, macro, quem faz somos nós aqui que estamos lotados na secretaria executiva. E no final, a gente tem o papel de usuário, que é a pessoa que não tem o papel nem de administrador, nem de submissão, nem de validação, mas é o usuário que pode efetivamente utilizar os recursos educacionais que estão disponíveis no Ares, então, ele consegue tanto visualizar, quanto fazer download desses recursos. A gente lembra também que não precisa de nenhum tipo de login para você conseguir utilizar os recursos que estão dentro do Ares, então, você consegue acessar um recurso educacional sem estar alugado na plataforma, você só precisa, de fato, fazer uma busca ali, enfim, aí depende muito da sua necessidade de informação, aquilo que você quer procurar. Bom, eu mencionei aqui rapidamente a palavra metadados, mas muitas pessoas geralmente que não é da área de bioseconomia, que é a minha formação e da Juliana, não tem conhecimento do que é o metadado, mas o metadado em linhas muito gerais é um conjunto de elementos que vai descrever um determinado recurso digital. Então, a gente está falando aqui de recursos educacionais, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma dissertação. Então, uma dissertação, ela tem um autor, ela tem um título, ela tem um orientador, ela tem uma instituição de defesa, ela tem um ano de publicação, e cada uma dessas informações, no contexto de um repositório digital, nós chamamos de metadados. Então, metadados é basicamente um formulário que você tem que preencher para descrever um determinado documento, independente de qual seja ele. mas nesse caso, especificamente, a gente está falando de recursos educacionais abertos. Travou aqui, mas voltou. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco da carinha do Ares, então, como que ele funciona. Como eu comentei, algumas pessoas talvez não consigam acessar, então, por isso que a gente trouxe aqui essas telas para facilitar o entendimento de vocês do que é o Ares e como que ele funciona. essa segunda tela aqui, que está mais na parte superior, então, é a página inicial do Ares. Então, aqui vocês têm alguns metadados quantitativos, então, quantidade de trabalho de conclusão de curso, quantidade de vídeos, quantidade de imagens, de materiais multimídia, que são cursos completos oferecidos pela rede na SUS, e vocês conseguem fazer uma busca aqui nessa barra de busca de maneira livre. Então, você consegue, quero ver se o documento de um autor que eu conheço da área da saúde está depositado no ar, e você faz a busca livre pelo nome dele. Ah, eu quero um material específico sobre Deng Shikungunya. Você consegue também fazer essa busca livre por essa barra de busca aqui. E aqui, ao fundo, já é uma busca avançada. Então, eu quero pesquisar especificamente por instituição. Então, eu sei que a Universidade Federal do Ceará produziu um recurso educacional em 2020, e talvez esse recurso esteja no ar. Então, você consegue fazer um filtro, procurar especificamente pela Universidade Federal do Ceará, e o sistema vai te retornar todos os recursos educacionais que foram depositados pela UFC. Então, existem essas duas possibilidades de busca. Aqui, então, já é o resultado de uma busca. Eu não coloquei aqui qual foi o termo que eu utilizei, mas provavelmente foi um termo genérico. então, aqui aparecem os resultados daquela busca, e aqui no campo esquerdo vocês conseguem ver o tipo de acervo. Então, eu quero, eu só quero ver, eu só quero ver um vídeo, eu só quero ver um texto, eu só quero ver um texto, eu só quero ver um áudio. Então, você consegue filtrar aqui qual o tipo de recurso que você pretende utilizar. só fazer aqui dos itens que a gente tem aqui no Ares, só para reforçar também que nós temos aqui depositados também uma coleção de trabalho de conclusão de curso do TCC, né, que são dessas especializações, são os resultados dessas especializações que entram aqui nesse montante de texto. Então, é mais um tipo de material que ajuda aí na trajetória, na formação. Isso, obrigado, Tena. E esses TCCs, a gente sempre gosta de ressaltar que não são todos os TCCs da instituição. Então, por exemplo, o curso de engenharia produzir um TCC no final, esse TCCs não vem parar no Ares. São TCCs que são elaborados no contexto das especializações que são ofertadas por cada uma das instituições que compõem a rede na SUS. Então, já é um quantitativo grande, 17 mil TCCs, é boa parte do Ares, mas o Ares também se constitui de diversas outras tipologias documentais. E aqui abaixo também, em área temática, vocês conseguem filtrar aqui, mais ou menos, por área temática, aquilo que vocês querem, material que vocês querem obter. Então, ah, eu quero procurar sobre hipertensão, sobre dengue, sobre doenças crônicas. Então, existem uma série de áreas temáticas pré-estabelecidas que a pessoa vai preencher no momento de submissão de um recurso educacional e depois que esse registro ele é aprovado, vocês conseguem fazer o filtro por essas áreas temáticas também. Bom, aqui a Tenaí tinha mencionado um pouquinho para vocês, Tenaí e eu havíamos mencionado que o Ares ele é um sistema feito para ser usado. Então, assim, os recursos educacionais que estão disponíveis ali, eles podem ser utilizados por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E a gente consegue ver isso, por exemplo, aqui a partir das estatísticas do Ares. Então, aqui eu tirei um pente de tela para vocês que mostra tanto a quantidade de downloads de um determinado recurso educacional que não faz muita diferença para a gente saber qual recurso foi esse, mas aqui aparece a quantidade final de downloads no momento que foi feito esse pente de tela. E todos os países que ao menos visualizaram esse registro. Então, a gente consegue ver que o Brasil, de fato, é o país que mais visita o Ares, mas ele não se restringe ao Brasil. a gente tem vários outros países que também visitam Ares e que também podem utilizar os recursos educacionais que estão depositados ali. Então, isso acaba que é não só um benefício para a comunidade científica, mas também é um incentivo para as instituições que produzem recursos educacionais de fato depositarem esses recursos dentro do Ares, porque esses recursos estarão disponíveis não só no Brasil, mas no mundo afora. Bom, aí aqui a gente entra um pouquinho na parte de direitos autorais, que a gente costuma brincar que é um tema um pouco mais delicado, mas delicado, mas não significa que ele é difícil de ser compreendido. Basicamente, direitos autorais fala quais são os direitos da pessoa que produz um documento, quais são os direitos que aquela pessoa que produzir um documento tem a partir do momento que aqueles recursos são disponibilizados em qualquer tipo de repositório de acesso aberto, por exemplo. Então, a gente sempre lembra, por exemplo, que no momento de uma instituição produzir um recurso educacional, seja um vídeo, seja um trabalho de conclusão de curso, seja um curso, que essa instituição precisa adotar todas as primícias dos direitos autorais para que depois ela consiga disponibilizar esses recursos dentro de um repositório. Então, vamos utilizar um exemplo. Uma instituição X contratou um design gráfico para ajustar um vídeo. Ela fez um vídeo e ela precisou de um design gráfico para deixar esse vídeo bonito, para colocar uma música de fundo, para colocar uma abertura, enfim, para colocar diversas coisas. Então, essa pessoa também é detentora dos direitos autorais daquele vídeo, ainda que ela não tenha sido autora desse vídeo. Então, no momento que uma instituição contrata um colaborador para fazer qualquer tipo de trabalho, ela precisa deixar esse colaborador ciente de que após finalizado, esse trabalho vai estar disponível em um repositório de acesso aberto, que no caso é o Ares. Por quê? Porque senão depois a pessoa pode finalizar o trabalho que ela foi contratada para ser feito e pode, por exemplo, não querer que aquele material fique disponível em acesso aberto. Então, isso vai e conta um pouco também a política de acesso aberto da UNASUS. Então, a gente sempre gosta de ressaltar que compete às instituições fazendo toda essa gestão de direitos autorais junto com os colaboradores envolvidos ali na produção dos cursos. E como é que o Ares faz para, entre muitas aspas, controlar esses direitos autorais? Então, nós temos três campos, três metadados que fazem um resumo de qual é a política de direitos autorais que cada recurso educacional tem dentro do Ares. Então, o primeiro campo é o detentor dos direitos autorais, que sempre é a pessoa que produziu aquele recurso, mas também é a instituição na qual ela está vinculada. Então, se você fez um TCC, em geral, você é o detentor dos direitos autorais daquele TCC, mas a instituição que você está vinculado também é a detentora. Um segundo campo é o regime de direitos autorais, que a gente tem aqui o termo de exceção do UNASUS, que é um termo padrão utilizado pela maioria dos recursos educacionais que a gente tem dentro do Ares hoje, mas existem cinco outros tipos de regime de direitos autorais, que cada documento pode estar vinculado. E, por fim, a gente tem os termos de uso, que eles basicamente especificam o regime de direitos autorais. Então, a partir desses três campos, o usuário consegue saber exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer com determinado recurso que ele se interessou dentro do Ares. Bom, acho que tinha um usuário antes. A gente finaliza aqui. Agora, acho que a gente abre aqui um pouquinho para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma interação. A gente volta a algum ponto específico. Eu ia só perguntar se alguém já tinha navegado, já conhecia o Ares, né? A gente queria parabenizar pela maravilhosa apresentação de vocês, né? E falar que justamente o trabalho feito pelo Ministério é uma tentativa desse movimento na internet, que as informações são colocadas muitas vezes sem autoria, sem validação pelas instituições federais de ensino. O Ministério da Saúde, no caso a Unasuso, o trabalho de vocês, vem contra essa filosofia, né? no sentido que vocês têm aí um acervo científico, né? Tendo acesso a várias produções de todas as universidades do Brasil e são validadas, né? São validadas pelos professores, né? Pelas unidades acadêmicas e também têm a preocupação quanto aos direitos autorais. Então, isso faz a diferença no nosso meio, né? Quando a gente hoje em dia tem vários instrumentos de inteligência artificial, a gente vê os nossos alunos, né? Pesquisando de fontes que não são validadas. Então, o Ministério, o governo, a Unasus, segue justamente esse movimento contrário. Então, é muito válido, né? Esse trabalho e serve para fomentar a pesquisa em vários aspectos, né? E a pergunta que surge, assim, tem... Eu vi que o acesso a essa plataforma é aberto, né? Muitas vezes não é necessário que seja cadastrado um usuário, né? Mas tem alguma alguma forma automatizada para ter esse acesso a informações, assim, tipo um serviço vocês também eu vi que a Tainá ela é formada também na área de TI, né? Tem essa formação. Tem alguma ferramenta automatizada de que possa conferir ao usuário, assim, de alguma instituição uma coleta maior de informações ou não? Obrigada pela questão, Flávio. É importante você mencionar isso. Dois pontos na sua fala, né? Que é importante a gente trazer. De fato, o que está ali no Ares a gente tem essa qualificação, né? De que são recursos, documentos, todos com uma chacela, né? Com felicidade, né? De que foi produzir no âmbito de um curso, programas, né? Da área da saúde. Então, é importante. Isso é uma base confiável, né? Deve ser explorada, deve ser utilizada e deve ser realmente explorada para fins de estudo, análise e contribuições para novas gerações de novos conhecimentos, né? O segundo ponto com relação à sua dúvida da coleta, vamos dizer assim, uma coleta automática, né? Do que que se tem? Um hábito, né? Do que se tem ali dentro do Ares e trazer para algum outro sistema ou uma exportação em lote, nesse sentido. Vou te responder aqui, mas a princípio não, a gente não deixa assim essa disponibilização, né? A gente deixa uma possibilidade da pessoa fazer um download ali daqui, os recursos, né? De uma pesquisa, alguma coisa relacionada, ainda mais na exportação em si da coleta para o outro sistema ou não. O que a gente tem visto e que algumas instituições como a gente aborda é a importação, né? A gente tem, pode ter um trabalho de importação em lote, né? A gente pode ter uma instituição que alimenta dentro de todos os parâmetros, né? Metadados, configuração dos campos, a gente pode fazer essa coleta em lote, não é uma importação de um número maior. Agora, a exportação em si, nesse caso que você colocou o outro, não seria possível. Eu queria saber como é. Então, acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que lembrar também que é uma quantidade de recursos muito grande, né? 20 mil recursos, no mínimo. Então, essa exportação, ela seria complexa do ponto de vista, inclusive, da tecnologia, porque você precisaria de um grande arquivo para compilar todos esses recursos, tudo mais. Mas a gente está, trabalhando aqui agora no Ares, na nova versão, talvez pelo menos a gente consiga exportar o resultado de uma busca, por exemplo. Não necessariamente você exporta ali o documento em si, então, ah, eu fiz uma busca e me retornou 10 TCCs sobre um tema específico do meu interesse. Talvez a gente consiga exportar os metadados, as informações desse registro. Mas os arquivos desse registro a gente não consegue suportar por uma questão mesmo de logística e de tamanho de arquivo e tudo mais. Mas, a princípio, não, a gente não tem isso no Ares ainda. E, a respeito das áreas, são todas as áreas da saúde que tem esse material? Ou é só a medicina? Não, a maioria é... porque são... dentro das áreas tem três campos, né, de descrição, aquilo que a gente chama de descrição temática. Então, tem a área temática, que é uma área temática que a gente pegou do Ministério da Saúde, da Saúde, na época que a gente foi construir o Ares. Então, é um campo fechado que tem cerca de 30 e alguma coisa, áreas temáticas. Não sei se vai cobrir todas as áreas da saúde, porque também a gente não é muito da área, a gente é mais da área técnica, mas cobre boa parte das áreas da saúde. A gente tem um segundo campo de descrição temática, que é a palavra-chave do DEX, que é um vocabulário controlado da área de saúde. Então, aqui o usuário já consegue fazer uma descrição mais detalhada do recurso. E a gente tem um terceiro campo de descrição temática, que é a palavra-chave em linguagem natural. Ou seja, se o usuário, nem na área temática e nem na palavra-chave do DEX, ele conseguiu fazer a devida descrição daquele recurso educacional, ele tem um campo livre para ele poder fazer a descrição usando aquele termo que ele não conseguiu utilizar em nenhum dos outros dois campos. Eu acredito que isso cubra boa parte da área da saúde, mas a gente não consegue garantir que todas elas estarão cobertas. Então, tem os descritores, que é muito utilizado na área de saúde e tem também incertências de linguagem natural. Isso, exatamente. Então, a gente tem o primeiro campo, que é o campo de área temática, o segundo campo, que é as palavras-chave que vêm do DEX e não conseguindo representar o recurso. Nesses dois campos, a gente tem um terceiro campo, que é a palavra-chave em linguagem natural. Isso a gente tenta fazer um pouco de curadoria, porque sempre que a gente utiliza campos abertos, isso pode gerar duplicidade, erro na digitação e tudo mais, mas em geral, aquilo que as instituições colocam nesse terceiro campo, a gente mantém, porque entende que é ali a melhor a melhor terminologia para descrever aquele recurso. Vocês pensaram em algum momento fazer um tesauros, um dicionário, já pensaram em alguma coisa nesse sentido? Não? Não, a princípio não, porque a gente utiliza vocabulários controlados já existentes da área da saúde como um todo. Então, se a gente tivesse que criar um vocabulário controlado para o Ares, talvez esse vocabulário controlado não conversasse com outras iniciativas, com o DEX, por exemplo, ou com outras áreas do Ministério da Saúde. Então, inicialmente, a gente não pensou em criar um vocabulário controlado, justamente por essa questão do Ares ter que se comunicar com outras iniciativas. Mas, só para complementarmos também, e tendo um olhar da parte da pesquisa ou de quem se interessa de explorar o Ares nesse sentido, como o Ares apresenta essas palavras-chave, esses assuntos, esses campos, ali na hora que você faz uma pesquisa e tudo mais, isso não impede também que o usuário possa ir construindo o seu próprio, vamos dizer assim, o seu próprio vocabulário de busca e tudo mais, a partir dos resultados que ele foi encontrando ali do Ares. Digo, cada objeto ali depositado, como o Felipe colocou, um dos campos de dexação, um dos campos de descrição desse item, é o campo de assunto. Aqui, no caso do Ares, a gente alimenta com também, como o Felipe colocou, os vocabulários controlados de atendição hoje, como o DEX. mas, como tem outros assuntos, a base é aberta, isso também pode favorecer que pessoas estudiosas da área possam usar ali o que se tem relacionado a esses assuntos, a esses documentos, a esse recurso e fazer um recorte, uma construção para esse viés. Não sei se foi muito clara, mas ele permite, possibilita esse estudo do usuário, se ele quiser dar uma olhadinha no que se tem lá indexado, do que se tem atribuído como palavra-chave a um recurso para fazer essa construção também. Ok. Nós queremos agradecer a participação de vocês, né, e vocês, considerações finais, alguma coisa que vocês queiram falar mais? Não, é que a gente gostaria de agradecer muito pela oportunidade, a gente fica à disposição, se alguém quiser entrar em contato, a gente convida a navegar, assim que possível, né, com o retorno aqui do Ares, o processo externo, a gente convida a navegar, a utilizar o Ares, a citar o Ares, e qualquer contato, qualquer dúvida também a mais, pode entrar em contato por esse e-mail que está aqui na tela, ares.unassus.gov.br, a gente terá um grande prazer em responder. E agradecer novamente toda a organização aqui do evento pela oportunidade dessa fala. Muito obrigada, Flávio. Lembrando que o nosso ciclo de palestras acontece toda terça e quinta, nesse horário de 12 às 13 horas, né, e são ciclos de palestras referente à temática saúde digital. Eu agradeço a participação, né, do Felipe e da Tainá, e espero nos encontrar em outras oportunidades. Um grande abraço e boa tarde a todos. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma